O primeiro campeão da história tem uma nação Orgulhosa de ser Alvinhubra No caminho da vitória vencemos quem vier Sou da nação do galo, sou redatiano Na Pajussar ou em qualquer lugar Por todo canto faço tudo por você CRP, amor pra vida inteira CRP O primeiro campeão da vitória O primeiro campeão da vitória Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto